É, eu sei, eu sei, tá um pouquinho escuro por aqui, eu tô sem energia, mas eu tinha que gravar esse vídeo pra vocês, e ficou num clima perfeito, né? Mas enfim, há um tempo atrás eu falei sobre o episódio mais assustador de O Incrível Mundo de Gamo, e hoje iremos ver o episódio que é considerado o mais assustador de Hora de Aventura. Ninguém te ouve. Peguem algo pra comer, se acomodem aí, e vamos juntos lembrar dos calafrios da infância. Eu sou o Geek, e bora lá! Para começar, o título do episódio pode ser uma referência ao slogan do filme Alien de 1979, que era No espaço, ninguém pode ouvir você gritar. Além disso, a arte do cartão de título lembra a famosa pintura O Grito, de Edvard Munch, e a fonte de letras são semelhantes às do trabalho de Saul Bice, conhecido por fazer a sequência dos títulos e pôsteres de muitos filmes do diretor Alfred Ritchcock. O episódio começa com Finn e Jake tentando se livrar de um cervo que está causando problemas no Reino Doce. Ora, estranhamente, ou não, né? Estar lambendo os cidadãos do reino. Na confusão, o animal afasta Jake e quebra as pernas de Finn. Uma cena totalmente agoniante e dolorosa de se ver. A expressão de Finn diz muito sobre o que ele está sentindo naquele momento. Agora imagina você, com oito anos pra baixo, assistindo essa cena. É, assustador, né? Bom, em seguida, o cervo arremessa Finn contra uma árvore, o que o faz desmaiar. Ele acorda num quarto de hospital totalmente vazio, com as duas pernas engessadas. E essa expressão do Finn ao acordar é totalmente macabra. Pelo menos eu acho macabra. Só que mais pra frente ela ainda será citada. Ao sair do hospital, ele percebe que aparentemente está sozinho no reino. E isso lembra muito a cena do personagem de Cillian Murphy no filme Two Eight Days Later, que aqui no Brasil se chama Extermínio, onde conta a história de como uma praga transforma a maioria da humanidade em zumbis. E temos aí o Jim, que acorda de um coma e encontra um mundo totalmente vazio. Igual o Finn, nesse episódio de Hora de Aventura. Bom, Finn ao passear pelo reino, ouve um barulho próximo. Ao investigar, descobre seu amigo Jake revirando o lixo. Mas ele está um tanto diferente. Mesmo assim, ele fica feliz por ver seu amigo. E questiona Jake sobre o tal Alce. E ele diz que salvou todos do animal. Finn faz outro questionamento, dessa vez, sobre o povo doce. E Jake responde que todos estão se escondendo dele, enquanto revela sofrimento na cabeça. O que explica seu modo estranho de agir. Segundo Jake, ele está fazendo aniversário. E a Lady Iris organizou uma festa surpresa. Finn acredita nas palavras do amigo sobre a tal festa. Que spoiler, não existe. Os dois vão até a barraca que Jake está vivendo após o ataque do Alce e sumiço do povo doce. E é aqui que Finn começa a achar as coisas estranhas. E questiona Jake mais uma vez. Perguntando sobre quanto tempo ele demorou pra fazer o abrigo. Jake apenas diz que não demorou muito. Uau! Quando foi que teve tempo pra montar? Eu sei lá, não demorou muito não. Olhando a parte de dentro da tenda. Temos aqui uma foto de Finn Jake que lembra muito os desenhos do artista Kate Arryn. Uma revista de um herói chamado Mandy Man. Que é uma referência clara ao Batman. Voltando ao episódio. Jake manda Finn encontrar galhos para uma fogueira. E é assim o garoto faz. Durante o trabalho ele tenta chamar a atenção na esperança de alguém aparecer. Mas nada acontece. Logo ele percebe que está emergindo um cheiro não tão agradável. E se questiona por quanto tempo ele dormiu. Chutando um ou dois dias. Que fedor! Por quanto tempo eu apaguei? Um dia ou dois? É Finn. Na verdade foi um pouco mais. Muito mais. Para se limpar e tentar fazer com que alguém apareça. Finn vai se lavar na fonte do reino. Mas novamente nada acontece. E o clima começa a ficar mais e mais estranho no vazio do reino doce. À noite Jake e Finn estão na fogueira fritando comida estragada para se alimentar. Então Finn já com 300 pulgas atrás da orelha. Diz que está começando a duvidar dessa tal festa surpresa para Jake. Que com a expressão de pavor. Diz para Finn não falar alto. Ou eles irão ouvir. O jovem já preocupado quer procurar todo mundo. Supondo que eles podem estar em perigo. E ao ouvir isso, Jake surta e diz que não. Porque vai estragar sua festa. Logo uma dor de cabeça ou a calma. Ele corre para sua barraca. E faz Finn prometer que não vai atrás de ninguém. Tá bem, eu prometo. Jake adorme... Eita, que barulho foi esse? Bom, deve ser algum gato lá fora. Enfim, continuando. Jake adormece. E do lado de fora, Finn vê o cervo causador de tudo isso. E diz... Então, o animal responde com... E vai embora. Na sequência, Finn ouve um barulho vindo do bueiro do reino. E percebe que são as vozes do povo doce. Logo, ele vai alertar Jake para que eles tenham uma olhada. Seu amigo recusa usando o mesmo argumento da festa surpresa. Finn diz que já faz um dia que está esperando essa tal festa. E Jake rebate dizendo que está esperando há seis meses. Revelando que Finn ficou seis meses em coma. Seis meses. Seis meses. Peraí, o que você disse? Eu dormi por seis meses. Dormi eu, mas não ligado. Uma curiosidade sobre essa cena é que ela foi censurada pelo Cartoon Network. Já que consideraram a primeira versão assustadora demais para crianças. Então resolveram mudar para uma expressão mais de boas em alguns países. Inclusive, aqui no Brasil. O Cartoon realmente achou que censurando essa cena o episódio ficaria leve. Porque tá tudo bem, né? Ver o Finn tendo suas pernas quebradas. O Jake surtando. E mais que ainda está por vir. Tipo essa próxima cena de inúmeras baratas saindo do ouvido do Jake. Sei lá, dá a impressão que ele está morto ou zombificado, sabe? Bizarro. Finn percebe que Jake pirou. E foge iniciando uma perseguição pelo reino. Com Jake fazendo de tudo para Finn não entrar no bueiro. Chegando a amarrá-lo com uma corda. E fingir uma festa surpresa. Que só acontece na sua pobre mente pirada. E o engana dizendo que quer participar da festa. Jake o desamarra. E olha isso, mano. Olha isso. Isso com certeza doeu. E não foi pouco. Finn derruba a barraca em cima de Jake. E foge mais uma vez. Porém, agora ele consegue entrar no bueiro. Deixando Jake para trás. Ele segue o barulho do povo doce. E encontra todos presos nos canos. Por um agosma laranja. Uma cena bem agoniante. E estranha. Jake reaparece dizendo que é a sua festa. Finn pensa ser Jake o causador disso tudo. E o espanca. Enquanto o cachorro diz coisas adaiatórias e birutas. Até que com tanta porrada. Jake volta a sua sanidade. E até ele mesmo acha ser o causador de toda essa bagunça. Ele tira o mordom hortelã da gosma. E pede desculpas. Mas hortelã revela o real vilão. O alce. Que fica sobre duas patas. Tirando seus cascos dianteiros. Revelando ter mãos humanoides. E sim. Pra mim. É a cena mais estranha de todo o episódio. Finn enfrenta o alce louco. Enquanto Jake liberta o povo doce. Como Finn estava com dificuldades. Jake soltou os dois tijolos dos seus pés. Em cima da cabeça do animal. Que desmaia. E é jogado no ralo do bueiro. No fim. Jujuba solta essa frase. Obrigada por salvarem meu reino meninos. O alce queria o nosso açúcar. Mas eu não dei nada pra ele. Se é que me entendem. E é bem sujo né. Mas tudo bem. Todos saem do bueiro. E fim. Esse é o episódio. Bom. Esse episódio é com certeza. Um dos mais assustadores de Hora de Aventura. E não é só eu que acho isso. A atmosfera dele é estranha. Com algumas cenas bizarras. E momentos que te arrepiam. Se você se colocar no lugar dos personagens. Esse cervo definitivamente é algo sobrenatural. Que fica subentendido. É de fato. Um episódio bizarro. Mas também. É um episódio muito bom. Com várias referências a obras da cultura pop. Como por exemplo. Referências a Alien. Forrest Gump. Extermínio. E etc. Também contém alguns errinhos. Principalmente de continuidade. Imagina comigo. Alguém em coma ficaria 6 meses vivo. Sem cuidados médicos. Porque tenho certeza que o Jake não estava cuidando do Finn. Porém. Há uma teoria que diz que o cervo capturou os habitantes do reino um por um. Até o último durante esses 6 meses. E quando o último habitante foi sequestrado. E acordou. Porém. Outra teoria diz que Jake mentiu sobre os 6 meses. Porque no fim do episódio. Finn diz que suas pernas ainda estão quebradas. E em 6 meses. Qualquer pessoa já estaria curada de uma fratura nas pernas. Mas também é possível que tal fala de Finn. Há sido uma piada. Já que ambos riram. E como é que vão as pernas? Hã? Ainda quebradas. Caraca mano. Minha lanterna até ficou sem bateria. Bom. Enfim. Ué. Esse barulho de novo. Só um momento galera. Estranho. Não era nada. Enfim. Esse é Ninguém Te Ouve. O episódio mais assustador. De Hora de Aventura. Comenta aí o que você achou. E comenta aí também. Outros episódios assustadores de desenhos animados. Que eu posso trazer aqui no canal. Olha. A energia voltou. Ainda bem. Eu realmente não queria ficar muito tempo no escuro. Mas bom. Se quiser bater um papo comigo. Vai lá. Mano. Sério. Eu odeio esse cara. Mas eu já dei um jeito nele. Como eu ia dizendo. Se quiser bater um papo comigo. Vai lá no Instagram do canal. Que eu tô sempre respondendo as DMs por lá. E é isso galera. Eu ficando por aqui. Um abraço. Mano falou. E fui. Tchau. Agora deixa eu ir me limpar né. Porque agora eu estou fedendo a baba de alça. E eu ainda tenho que arrumar um jeito de mandar esse alça. Pra uma dimensão bem longe daqui. Ai ai. Ai ai. Obrigado.